Do Eternal em 1080p, completamente no full, sem dar dor de cabeça, olha só O Elden Ring em 1080p na qualidade máxima do gráfico dele, véi Cara, olha isso aqui, véi Mano, não é zoeira, vou mostrar a vocês aqui sem cortar o vídeo, ó, se liga Olha a qualidade que isso tá 1080p no máximo, cara, no máximo Pra quem? Só jogou o God of War basicamente pra experimentar emulador, essas paradas assim Rodar o God of War 2018 a 1080p no dispositivo portátil é doideira Olha isso aqui, véi Cyberpunk, hein, véi Na resolução alta em 720p Morou? Olha isso aqui Ô véi, eu sei que acabei de chegar de viagem, tô cansado, mas eu precisava abrir isso aqui Ô véi, tem uma semana que esse bagulho chegou e eu tô lá em Guarapari, cara, que agonia Sim, eu aproveitei a viagem, mas vamos conversar que isso aqui é espetacular, véi Ayanel Air Pro Esse Pro é muito importante, já que esse aqui é o modelo mais potente de todos esses Gente, vou fazer um borde isso aqui, porque eu não tô aguentando mais de curiosidade Eu tenho certeza que vocês que estão aí também não estão E sim, eu tô roubo por causa daquele gol do Neymar Que eu gritei à toa, fiquei três dias quase sem conversar Mas então é padrão, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui Cara, eu tive que pedir minha tia pra abrir pra mim, véi, que eu tava muito curioso, véi Daí, assim, o que é que pega? A caixa é pesada, véi, é enorme Bom, galera, esse bagulho chegou via DHL pra mim em sete dias corridos Sete dias corridos, tá? E não é zoeira Só que é bom frisar que eles me mandaram pra testar Então eles devem ter resolvido a parada da taxa pra lá, tá ligado? Então o que que acontece? Enquanto a gente puxa essa caixa aqui, eu quero comentar a vocês que Aqui nós temos carregadores, base Cara, tem tudo aqui, véi, que da hora Temos aqui o Ayanel Air Pro Silver Gente, esse aqui é um console barra PC portátil poderosíssimo, tá? Quando eu falo poderosíssimo, não é brincadeira Já que isso aqui tem 2TB de SSD Uma tela OLED de 1080p E tem 32GB de memória RAM Cara, isso é mais potente do que qualquer eletrônico que tem aqui em casa Principalmente somando O meu celular tem 12GB de memória RAM Isso é 4GB a mais do que o meu PC de mesa tem, véi Agora você para pra pensar Num PC desse aqui que tem um Ryzen 7 5825U, véi Mano, é insano Vocês conseguem entender que eu consigo basicamente Substituir tudo que eu tenho de videogame aqui em casa Pra jogar aqui? É isso, véi Até o próprio Nintendo Switch E nós vamos ver a emulação de Nintendo Switch no decorrer do tempo, véi Mas hoje eu quero fazer o unboxing E mostrar direitinho como é que esse bagulho ia pra vocês Porque ele é pesado e há Galera, muito, muito, muito importante Nós temos o cupom de 20% de desconto Gente, 20% de desconto é muita coisa Vocês sabem disso Eu vou deixar o cupom de desconto na descrição e no comentário fixado, tá? Mas é importante que quando vocês façam a compra lá na Ayanel No site da Ayanel é seguro Podem fazer tranquilamente Peçam pra fazer o envio pelo método Gabriel de Pinho Eu vou deixar o vídeo dele explicando tudo direitinho aí Porque já adianta a vida de vocês, entendeu? Isso aqui, esse modelo em específico, custa 1.400 dólares, véi Faz o seguinte Entra no Google aí rapidão e converte do dólar pra real Quanto que isso aqui fica Eu sei que isso aqui não é pra todos os públicos Mas todo mundo aqui sempre pega Ah, Jobs, traz um stick deck Traz um console que de fato roda tudo Um PC portátil potente Tá aqui, ó Ayanel Air Pro Galera, vamos lá Ele não tem película de vidro Mas a película de vidro de Switch Lite deve caber aqui, tá? Então eu vou, eu acho que eu vou manter essa película de frente Até eu comprar outra película Ele é um consolezinho portátil Que tem um peso generoso, tá? Mas ele é pequenininho, véi Eu tô aqui com o Switch Lite, tá? Vou colocar aqui em cima pra vocês verem o tamanho entre um e outro Pra vocês compreenderem do que que eu falo em relação à potência, tá ligado? É o mesmo tamanho, véi Ele só é um pouco mais grosso E um pouco mais pesado também A tela eu acho que é do mesmo tamanho, saca? É por isso que eu falo com vocês que eu acho que uma película de Switch Lite aqui vai dar Aqui embaixo nós temos uma entrada USB tipo C Aqui é a entrada de ar, né? E aqui é a saída Outro USB tipo C Botão de volume mais, menos E aqui nós temos um botãozinho diferente Que é um leitor de digital também, tá? Botão LT, RT Isso não é botão não, tá? É um gatilho mesmo E analógicos magnéticos, tá? Ah, é bom lembrar que esses analógicos aqui, além de ser magnéticos Esse aqui também Os gatilhos também são magnéticos Saída de áudio aqui embaixo Entrada pra cartão de memória Perfeito, véi Vamos ver mais o que nós temos aqui na caixa Nossa, que honra! Que honra! Mano, eu tô com uma honra enorme De ter... De fazer parte Nessa etapa da Yanel, véi De poder testar isso Porque eu lembro que Quando saiu o primeiro Yanel Eu fiquei vislumbrado Com aquela parada Eu acho ele muito bonito O primeirão Mas, cara Poder receber isso aqui De patrocínio, mano Cê é louco É uma honra enorme, véi Cara, eu não consigo Real Expressar o tanto Que eu tô feliz com isso, mano Cara Eu nem desfiz minha mala ainda Só pra ver essa coisa, véi Aqui nós temos O carregadorzinho dele E aqui nós parecemos Ter adaptadores De carregador Você faz assim, ó E encaixa esse bagulho Dessa forma aqui Quer ver? Aí ele fica Bem natural, cara Olha só Que safado Olha Adaptadores USB Gente, eu comprei um desse Outro dia por R$20 Se eu soubesse Que eu ia receber Uma parada dessa aqui Eu nem tinha comprado Mas são dois Iguais Eu acho que Devia ter fêmea Fêmea, né, véi? Falei manual, não Vamos tentar descobrir Como é que liga Essa parada aqui Nossa senhora Olha isso aqui, véi Que apresentação Show, cara Adorei Acabou de iniciar O sisteminha dele Que, gente É impressionante O tanto que essa tela OLED é bonita, véi E ela tem um brilho bacana Então Com tudo No máximo Ele não tá dando Nem sinal de fadiga, cara Olha isso aqui, mano Na moral Olha aqui Subiço de chato pra caramba Opa Cara, ele ainda tá rodando Nessa velocidade máxima Show de bola Ele tá com 65% de bateria E tá com tempo restante De 1 hora e 28, sabe? Eu vou colocar ele pra carregar Daqui a pouquinho Pra gente ver A questão da autonomia Mesmo pra eu baixar Alguns jogos aqui, né? Ele já inicia direto Nesse sistema aqui Aqui, quando a gente aperta Esse botão Ele mostra pra gente Essa paradinha dos TDP Aqui, tá ligado? Brilho Tudo direitinho aqui Cara, o áudio disso aqui É bacana, véi Ô, véi Eu tô achando na moral Que ele tem alto-falante Embaixo desses botões aqui Porque não é possível A qualidade de áudio Disso aqui é absurda Essa era A experiência de áudio Que você vai ter Sem fone de ouvido aqui Ele é mais legal Do que com o próprio Fone de ouvido, por exemplo Porque o estéreo grave Cara, eu não consegui entender Parece que sim Eles conseguem direcionar Cada canal de áudio Pra cada orelha Mas uma coisa é certa Você pega um bagulho Desse aqui Você não vai querer Pôr fone de ouvido De tão da hora Que é o áudio Disso aqui, véi Na moral Pra jogo então, mano Sabe quando você tá Sei lá, correndo com o carrinho E você acerta a parede Da faísca Você escuta o bagulho Do seu lado Como se você estivesse Ali dentro, véi E aqui no site Não especifica O que que foi empregado aqui Só fala que o som É ultra realístico E imersivo Cara, é sério Essa aqui é a melhor Experiência sonora Que eu já tive No dispositivo portátil Ah, mas a gente tem celular Com alto-falante estéreo também Em telefone Com qualidade muito alta De som Mas nada Vai chegar perto Ao que isso aqui faz Bom, pelo menos Não que eu testei aqui Tem uns aparelhos De telefone diferentes Que tem qualidade de áudio Insana também Mas, cara Eu nunca vi nada Que me trouxesse Uma qualidade de áudio Sem um fone de ouvido Um videogame portátil Na verdade Qualquer coisa portátil Que trouxesse uma qualidade De áudio tão boa Quanto essa daqui E eu quero enfatizar muito isso Porque é realmente bom E eu acho que assim Depois do bagulho Ser de fato Um PC portátil Que roda literalmente tudo Essa parada do som Vai ser a que mais Vai assustar Quem pegar isso aqui E aqui Eu botei ele pra carregar E ele tava com 8% Ele aceita Carregamento rápido Tanto que o carregador dele Vai até 65 watts Eu tô carregando ele Num carregador de 100 watts E ele já tá com 17% E isso comigo jogando, tá? Na 17% Tem stand-by não Jogando aqui, ó Acabou de subir para 18% Que loucura Ah, galera Aqui estão as especificações, tá? Olha o processadorzinho A memória RAM E a quantidade de memória livre Que isso tem, véi Um bagulho desse tamanho, cara Misericórdia Eu tenho medo desse estranho, véi Eu vou embora Uma coisa que eu tinha dúvida Era em relação a esse LED Que fica em volta do analógico Se tinha como mudar a cor e pá Uma coisa que ninguém mostra, véi Pô, na moral Eu entendo Que o foco disso aqui é potência e pá Mas o que que custa a gente mostrar O que que ele faz demais E sim Dá pra gente colocar Diversas animações diferentes Inclusive, sei lá Eu quero manter ele numa cor só Eu posso manter ele numa cor só, véi O próximo vídeo desse brinquedo aqui Vai ser Insano Eu já tô adiantando logo de cara Eu vou descolar a GTA V Esses jogos aí Galera Vamos fazer o seguinte Manda aí nos comentários Sugestão de jogos pesados Que vocês querem ver rodando aqui E nós vamos colocar pra rodar, tá? É nóis E aí E aí E aí